Olá, sejam muito bem-vindos ao canal Science Rops. Eu sou a Gabriela Ecreli e vou comandar mais um episódio da série Como me tornei um cientista? Edição Mulheres na Ciência. Hoje estamos aqui com a professora Renata Frauches, uma grande querida com um currículo enorme no LAT. Ela é professora adjunta no Departamento de Nutrição e Dietética da Faculdade de Nutrição. Emília Jesus Ferreiro, da Universidade Federal Fluminense. Professora do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Nutrição. Professora do Programa de Pós-Graduação em Ciências Cardiovasculares e professora convidada da Residência Multiprofissional do Hospital Universitário Antônio Pedro. Pós-Doutorado em Ciências Cardiovasculares com ênfase em Fisiologia do Exercício no Laboratório de Ciências do Exercício. Sob coordenação do professor Antônio Cláudio Lucas da Nóbrega. Doutora em Ciências Cardiovasculares, graduada em Nutrição pela UF. É coordenadora da equipe de Nutrição no Centro de Atendimento à Saúde do Idoso e do Cuidador. É coordenadora do Laboratório de Nutrição e Metabolismo e membro do grupo de pesquisa do Laboratório de Ciências do Exercício. Tem experiência na área de Nutrição, com ênfase em Nutrição e Experimentação Animal, Nutrição Clínica do Metabolismo de Nutrientes e na área de Fisiologia, com ênfase em Fisiologia Cardiovascular e Função Endotelial. Esteve iniciada na maternidade da UFIT durante o período entre junho de 2018 a dezembro de 2018 e também de julho de 2023 a janela de 2024. Renata, aplausos, pessoal. Maravilhosa. Obrigada. Muito bem-vinda. Obrigada. Esse é mais um episódio da nossa série. Eu espero que vocês tenham vontade de conversar com a gente, contar um pouquinho da sua história. E vamos embora. Como você está hoje? Conta pra gente. Eu também. Estou nervosa. Não, acho que eu gostei, assim. Acho um ambiente super acolhedor de vocês. Conta o respeito. Muito bom. Então, vamos começar pelo começo. Como é que foi a sua carreira? Como deu esse start, assim? Quero ser cientista. Como que foi esse comecinho? Então, na verdade, nunca foi algo, assim, premeditado. Nunca foi, ah, eu quero muito, é o que eu mais quero fazer da vida. Eu passei pra, quando eu passei pra UF, assim, no meio da faculdade, eu sempre fui atrás, fiz monitoria, fiz iniciação científica. Então, durante a faculdade toda, eu sempre fui muito ativa na relação da faculdade. E fiz todos os estágios que apareciam. Então, em todas as áreas da nutrição, eu tentei andar um pouquinho. No final da faculdade, o último estágio foi um estágio em terapia nutricional, bem hospitalar. E aí, quando acabou o período de estágio, eu lembro que o dono da empresa virou pra mim e falou assim, poxa, acabou o período, mas vamos tentar uma área de, uma área meio científica, eles falavam. Que era algo novo no estágio. Então, a gente pegava uns dados dos pacientes, fazia análise de composição corporal deles e plantava no Excel. Então, e aí, eu me formei. Quando eu me formei, eu não pude continuar no estágio. E aí, o dono da empresa falou assim, ele falava, Renatinho. Eu falei assim, Renatinho, você é muito organizado, você é muito bonita, eu vou te apresentar pra um amigo. E aí, ele falou assim, não, você tem que fazer mestrado. E aí, ele me apresentou. E aí, o amigo dele, quando ele parou um dia aqui comigo, no biomédico, eu não esqueço desse dia. E eu encontrei com aquele biomédico e ele me apresentou ao meu futuro oriador de mestrado, doutorado e pós-doutorado. E foi assim, assim, eu acho que eu fui fazer algo, fiz bem feito. E aí, ele falou assim, acho que você combina com isso. Então, ele me apresentou realmente essa área. Eu comecei a acompanhar o laboratório, que é onde eu faço pesquisa até hoje. Foi muito orgânico, assim, já começou na área, foi se encontrando, já teve uma oportunidade, já entrou e já foi. Exatamente. E é engraçado, falando assim, porque eu lembro exatamente como foi o meu primeiro dia, quando eu fui conhecer o profissional Antônio Cláudio. Eu não falei o nome, né, então. Eu fui no laboratório, no laboratório de ciências do exercício, o professor Antônio Cláudio, olhando que quando eu fui falar com ele, apareceu a Fabrícia. Então, apareceu uma nutricionista logo, né, ela acha que não impactou. A Fabrícia é doutoranda, nutricionista, e a gente... Exatamente, eu falei, nossa, olha que legal, é nutricionista, tá no doutorado. E aí, começou a falar um pouquinho dos projetos comigo, assim, e eu acho que aquilo foi impactante pra mim. Foi bem interessante, não ajudou assim, nem nada. Mas na área da ciência em si, você já tinha alguma referência, ou foi logo no estágio mesmo, nessa época de final de verdade? Já tinha alguém na sua família, por exemplo, que já trabalhou nessa área de pesquisa, ou não? Não, não. Tinha, tem até, assim, tinha os meus, da área médica, que tem doutorado. Eu falava, nossa, que legal, mas não eram pessoas que conviviam muito a ponto de falar, nossa, eu vou deixar um espelho neles. Então, foi algo mesmo dentro da universidade, que eu fui aprendendo, fui vendo, não teve nada, assim, externo. A universidade, ela abre portas, gente, não tem jeito. Que bom, né? Mas a sua trajetória pra ser essa cientista que você é hoje, como que pra você foi isso? E você entrou e começou, conheceu os professores, a oportunidade maravilhosa, a partir daí, como foi esse... Então, eu lembro que sempre, ainda é, mas sempre fui uma prata grande. Então, eu passei por um período de estágio probatório, seis meses de estágio probatório, pra saber se eu ia me adequar exatamente a tudo que acontecia. E aí, eu fiz a minha seleção de mestrado. E aí, quando eu fiz a minha seleção de mestrado, era pra trabalhar exatamente com um ano. Um teste de esforço, enfim. Foi a área que eu segui em todo o meu mestrado. E aí, teve uma, algumas pessoas, assim, dentro da ciência, a gente foi falando amigos de verdade, até hoje, são muitos meus amigos. E eu acho que, em conjunto, a gente ia coletando os dados em conjunto. Eu acho que foi tornando tudo mais leve de estar ali. Então, assim, a gente estava todos os dias coletando dados de seis e meia, sete da manhã às oito da noite, diariamente, organizando tudo o que acontecia ali. Mas eu acho que se tornava um lugar leve. Porque todo mundo se gostava, óbvio, tinha os estresses de resumir da congresso. Tem que escrever os períodos. Mas eu acho que foi uma coisa bem natural mesmo. Nunca foi uma coisa extremamente forçada a estar ali naquele ambiente, não. E aí, eu lembro que eu passei. Não ganhei logo bolsa de mestrado. Alguns meses depois, eu ganhei a bolsa de mestrado. E aí, ao longo desse caminho, outras pessoas foram entrando, assim, eu sou muito amiga de várias pessoas que foram entrando nesse caminho lá atrás. Em 2009, foi quando eu fiz o seis anos de mestrado. Então, eu ainda tenho muito bom contato com as pessoas que foram passando pelo meu caminho. E aí, eu terminei o mestrado. E aí, eu já sabia que eu queria doutorado. Eu queria doutorado mesmo com as pessoas ao meu redor, falando assim, nossa, não vai ter carteira assinada. Então, assim, tinha uma pressão da sociedade. Sem ideia, né? E aí, eu falei assim, não, mas eu gosto, eu estou gostando do que eu estou fazendo. Mas você ainda está naquela fase do tipo... É claro, eu tinha o apoio dos meus pais, eu acho que isso tudo ajudava bastante. Eu morava com os meus pais nessa época também. Tive uma rede de apoio, né? É, tive uma rede de apoio, então eu acho que é importante registrar. E aí, quando eu fiz a seleção do doutorado, eu falei assim, tem uma bolsa de doutorado. Então, vamos lá. E aí, vamos tentar. E aí, eu fiz meio que na sequência do mestrado, na mesma linha do mestrado, fiz a seleção de doutorado. Consegui a bolsa de doutorado. Foi assim, você já vai ficando mais velha, você fala assim, eu quero a bolsa, como é que eu vou fazer se eu não tiver necessidade, né? E aí, enfim, chegou depois de um ano, eu trabalhava com humanos. Depois de um ano, eu falei, não, mas eu tenho que entender um pouco mais do mecanismo. Eu acho que aquilo não estava, por si só, me satisfazendo. E aí, eu decidi que eu ia começar a experimentação animal. Foi na mesma época que uma professora daqui do biomédico tinha passado aqui no concurso. E aí, ela falou assim, ah, vamos tentar. E aí, eu estava acompanhando algumas coisas de experimentação animal. Eu entendi que eu conseguiria procurar mais mecanismos, estudar um pouco mais alguns órgãos e sistemas. E aí, eu refiz a minha seleção de doutorado já com o tempo correndo, para saber se eu teria essa nova aprovação de um projeto em experimentação animal. Quem sabe outras coisas, né? Não, foi completamente... Apesar de eu continuar trabalhando com a atividade vascular, que foi na linha do mestrado. Só que aí, eu poderia pegar o vaso do animal, estudar quais as proteínas iam, mas estava... Exatamente. Eu ia ter uma justificativa para que não estava acontecendo. Se o vaso estava de um jeito, será que essa proteína mudou? No humano, a gente não consegue arrancar um pedacinho, né? E aí, no animal, eu comecei a me sentir, talvez, mais feliz de estar indo para outra área. E aí, eu lembro que quando eu fui conversar com o meu alimentador, o professor Antônio Lalei, ele falou assim, eu falei, não, professor, eu quero fazer isso. Aí, ele veio, ah, ia ser interessante estudar tal coisa, fazer a pressão... Nunca vou esquecer, pressão arterial invasiva. Eu sei fazer uma pressão arterial invasiva, uma cirurgia no animal. Falei, ah, é legal, coma ele, boa sorte. E aí, eu falei, tá, então vamos correr atrás. E aí, obviamente, com o apoio do laboratório e tudo mais, cheguei a fazer um curso na USP. Bem, foi uma colaboração com o professor de lá, que me ajudou a aprender essa técnica. Em alguns congressos, fui pensar umas pessoas que estavam dispostas a me ajudar um pouquinho mais nessa técnica. E aí, eu acabei fazendo o meu doutorado todo em experimentação animal. E por que eu gosto de contar essa história de mudar para a experimentação animal? Bom, fui para o pós-doutorado assim, né? Tem uma bolsa de pós-doc, e aí, defende rápido. Já estava um pouco, já chegando mesmo no final do meu doutorado. Então, era a minha chance de vida. Falei assim, é isso, porque tem aquela fase que eu tinha que falar agora. E aí, eu falei, não, então vou poder continuar trabalhando, vamos. Isso já foi em 2014, novembro de 2014. E aí, eu defendi o meu doutorado. Entrei no pós-doutorado com uma sequência do projeto, assim, um pouco mais de complexidade em relação a estudos de mecanismos e tudo mais. E aí, um pouco depois, não sei nem se um ano depois, menos de um ano depois. Menos de um ano depois, quando eu entrei no pós-doutorado, saiu um edital para o concurso. Professor da UF. E tinha experimentação animal. A prova escrita, o tema da prova escrita foi experimentação animal. Gente, a vaga era para ela. E aí, assim, é interessante, assim, eu tinha sido, eu antes fui professora substituta, né, eu acabei pulando essa etapa aqui na UF. Minha vida foi toda muito, não falem mal da UF, perto de mim. Jamais. Antes de vocês. Eu passei no meio do meu doutorado para a área de nutrição clínica, que eu também amo de paixão, amava na aula de nutrição clínica. E eu acho que foi quando, naquele momento que eu passei para o professor substituta, foi quando eu entendi que eu amava ser professora, que até então não tinha sido. Eu era pesquisadora, né, e eu falei assim, gente, é isso que eu quero. Eu quero ser professora. Eu gostava de estar ali com os alunos, eu gostava de poder tirar dúvidas, eu gostava de estar com eles. Em contato com as pessoas. Com os alunos de experimentação animal. Exato. Exatamente. E aí, assim, quando, depois do ensino pós-doc, acabou o meu contrato. Lançou o edital para a professora efetiva, mas era em outro área. Não era na área de clínica. E aí eu falei, vou tentar, porque eu trabalhei para experimentação animal. E aí eu acabei assumindo a vaga de um professor, que era o professor de experimentação animal da UF, que era o professor Gilson, maravilhoso. Tive aula com ele na graduação. Super referência. E aí, hoje em dia, eu falo assim, você está vendo? Foi um caminho que eu não escolhi, mas foi perfeitamente bem escolhido. Todas as etapas, assim, eu acho que foi tudo fechando um ciclo bom. E eu gosto de contar um pouquinho, de forma mais resumida para os meus alunos isso. E eu falo assim, tudo aconteceu porque lá no início, quando eu ainda era aluna, estagiária, eu falei assim, eu vou fazer bem feito. E aí alguém olhou e falou assim, nossa, ela faz bem feito, eu vou indicar. Eu acho que ela tem aptidão para isso. E aí, assim, gostando ou não gostando, você vai falar e faz bem feito. Aprende-se aquilo que você gosta ou se você não gosta. E aí você vai seguindo pelos caminhos que você mais gosta, né? Eu acho isso muito doido, porque a gente, quando jovem, a gente fica nessa pressão, o que eu vou fazer, o que eu vou fazer. Tem a pressão da família, tem a nossa própria pressão, o que eu quero fazer, o que vai ser da minha vida daqui uns anos. E nessa pressão de tentar entender o que está acontecendo, a gente fica nesse medo de errar e mudar de ideia. E eu acho que isso acontece muito, mas eu acho muito bom quando a gente se coloca nesse lugar, de vou fazer meu melhor, independente de ser aqui ou não o meu lugar, porque isso vai te abrindo portas. Eu acho que é o que aconteceu com você. Acho maravilhoso, eu acho que isso vai inspirar muita gente também. Talvez ele esteja meio na dúvida, com medo, mas tenta e faz o melhor, e depois as coisas vão se encaminhando. O melhor caminho, que mais se adequar para você, vai abrindo, vai surgindo. Vai abrindo. Exatamente. Perfeito. Mas você teve alguma dificuldade nesse meio tempo, talvez como mulher, você teve dificuldade de ter seu espaço, de ter voz? Não, então, assim que eu entrei na UFU, entre em 2018, e aí em 2018 eu tive a minha primeira filha. E eu acho que foi aquela coisa do tipo, como é que eu vou continuar fazendo isso? Porque a gente ia fazer pesquisa, extensão. Então, assim que eu entrei, junto com alguns outros professores lá da faculdade de nutrição, a gente abriu o centro Cazique, né? Você comentou aí. Que a gente fazia atendimento de graça para os idosos. E aí eu falei, nossa, tem o Cazique que tem uma demanda, na época uma demanda de 300 pacientes por ano, quase. E aí, como é que eu vou fazer com isso? Eu e uma filha para cuidar. Então, eu confesso que, assim, eu nunca tive, pessoalmente, realmente eu nunca tive uma dificuldade do tipo, ah, eu não estou sendo escutada. Porém, eu cobre um parênteses, eu sempre vivi em um ambiente com muitas mulheres, que é a faculdade de nutrição. Está mudando um pouco agora, está um pouco mais heterogêneo. Mas sempre foi de muita mulher. Então, acho que a gente conseguia se entender melhor nesses aspectos. Portanto, assim, eu nunca tive muita... Exatamente, assim, sempre foi muito feminino o mundo que eu vivia. Então, foi um pouco mais tranquilo em relação a isso, assim. Eu sempre, nunca, assim, durante a pós-graduação, por exemplo, eu nunca passei por algo do tipo, uma grande briga, um grande estresse. Tinha uns estressos normais que a gente passa do dia a dia. Ah, está na hora de defender, eu não consigo escrever. Enfim, tem que submeter o artigo. Mas, assim, eu nunca tive nenhum episódio, assim, marcante negativamente. Isso, de fato. Eu acho que eu nunca tive sentido uma dor. Será que eu vou ter a bolsa? Será que a bolsa vai cair? Fazendo de recursos. Mas, assim, de fato, foi... Eu não tinha isso, mas aí eu tive, eu tive a primeira filha, eu acho que eu dei uma parada e falei, assim, não, eu tenho que conseguir voltar a fazer tudo o que eu fazia. E eu acho que foi uma cobrança que acaba sendo... Acaba sendo muito ruim, né? Acaba sendo pesado para a gente, assim. A gente fala assim, não, eu tenho que dar conta disso, eu tenho que dar conta daquilo, mas vai ter que ter que estar com a roupa limpa. Eu tenho que... Enfim, eu acho que é um contexto muito pesado para a gente. É um pão bom, né? É, um pão, assim. O meu marido sempre me ajudou, mas... A mulher sempre acaba tendo um peso maior, né? Da outra coisa. Só porque o filho é da mãe que é a mãe que amamenta. A filha da mãe. E aí, enfim, foi pesado, então, eu esperei cinco anos para decidir engravidar novamente. E aí, agora, assim, eu acho que eu estou um pouco mais tranquila no sentido de... Minha prioridade é a família. Sempre. Minha família está à frente de tudo. Então, assim, meu tempo de final de semana é para a minha família. Minhas experiências são muito pequenas. Elas precisam de mim. Então, assim, eu tinha que tinha. Que não vai acontecer porque agora, sábado, não vai acontecer. Sábado, domingo. Eu sempre fui de responder mensagem, de tentar fazer a noite, de tentar fazer o final de semana. O que depois, já na segunda-feira, não existe mais na minha vida. Assim, eu diminui completamente. As pessoas já me falam, aí, cadê a participação da Renata nos grupos de WhatsApp? Então, assim, eu não tenho sido mais tão ativa, eu diria, fora da minha vida real. A gente está obedecendo as suas prioridades, porque, senão, a gente pira uma bagunça. Exatamente. Não dá conta de tudo, não faz tudo bem feito, né? Se a gente quiser botar o nosso pelo, a gente não alcança. Uma hora, não dá certo. Mas, na maternidade em si, para você voltar, pode licença. Então, né, na minha primeira... Qual a minha primeira filha foi? Eu acho que foi um pouco mais difícil, porque eu não tinha uma equipe minha formada. Então, assim, eu tinha duas minhas filhas que eram ótimas, mas elas estavam quase defendendo. Então, eu tinha que estar ali na licença maternidade. A gente acaba trabalhando, mas duas eu trabalhei com... Porque tem o prazo dos alunos, né? Não, professora, não se preocupa, vocês têm licença maternidade. Só que, assim, o meu aluno continua tendo dois anos para defender mestrado, senão, a gente acaba doutorado. Então, assim, a gente tem responsabilidade com os outros. Então, enfim, não tem jeito. Isso continua acontecendo. E aí, foi mais difícil. E quando eu voltei, eu voltei no mundo do tipo, e aí? Eu não tenho uma equipe para me ajudar a fazer o que eu fazia de pesquisa, vamos começar a desenhar, vamos para a bancada de novo. Eu acho que foi muito mais pesado. Na minha segunda gestação, talvez, foi um pouco mais pensado. Então, assim, eu já tinha uma doutoranda que me ajudava e sabia tudo o que estava acontecendo em relação a prazo de relatório. Ah, tem relatório pibique. Prazo é prazo. Ninguém ia virar para mim e falar, não, professora. O seu aluno pode submeter depois. Não, eu tinha prazo para mandar. Eu tinha que dizer, será que está mais alto? Será que você dá? Será que não dá? Eu confesso que isso, às vezes, era pesado. Porque, assim, eu passo a virar da noite sem dormir. E no dia seguinte, eu tinha que parar e olhar como é que estava o relatório. Como é que estava. Porque eram prazos. Senão, os alunos não eram. Não tem como, assim. Eu precisava deles na minha equipe. Além deles precisarem, estarem contando com aquilo. E ninguém flexiza prazo pra gente. E aí, enfim, porém, com uma doutoranda, uma estranda. Então, assim, já chegava a mim quando a gente tinha licença. Mas, bonitinho, olha, professora, está tudo ok. Se quiser só dar uma olhada. Se não quiser também, não tem problema. Então, assim, foi um pouco mais tranquilo. Está sendo. É, realmente, está sendo. Ajuda muito. Exato. A logística. Tem alunos que falam assim, não, a gente está com você. A gente é um laboratório pra fazer acontecer. Isso faz diferença. E aí, eu só tive isso. Enfim, eu só tive isso por conta de maturidade científica mesmo. Minha, sabe? É, porque, assim, as minhas alunas eram boas. Mas eram alunas que estavam terminando já. E eu tinha terminado o mestrado. E aí, assim, até eu chegar na maturidade científica. Eu te falo, agora que eu tenho uma doutoranda. Tem que encaixar, né? Agora que eu tenho uma doutoranda. Alguém que me ajuda a mexer o laboratório. Eu posso pensar em gravidade de novo. Então, assim, foi meio que pra ajudar a gente nesse processo. Nossa, não é pesado. E a mulher tem que pensar tanto, né? Porque ela tem que pensar no tempo. Ela tem que administrar a carreira. E o outro filho novo. E a licença. E os outros projetos. Exato. É muita coisa pra gastar. Não, eu saio daqui. Aí tem que levar uma pro balé. Outra no teatro. Outra no teatro. Aí outra no médico. Então, assim, nem se eu quisesse. Eu não conseguiria dar conta de sair e falar assim. Não, hoje eu ainda vou refeir os dados. Não vou. Não vou. Então, às vezes eu falo assim. Vou trabalhar de casa. Não vou também. Vou pra UF. Porque em casa. Já sabe que não dá. Não dá. Eu falo assim. Vou pra UF. Porque lá eu descanso. Assim, eu gosto de estar aqui. Assim, eu tenho. Eu brinco. Eu tenho a minha casa na faculdade de nutrição. Que eu tenho a minha sala. É um lugar super tranquilo e calmo pra eu trabalhar. Mas eu tenho onde eu faço pesquisa. Que é aqui no Instituto Biomédico. Então, na verdade, eu tenho duas casas. Eu sou super bem acolhida. Perfeito. Só que eu falo assim. Às vezes eu falo. Gente, mas eu não sou daqui. Mas eu tenho uma mesinha aqui. E todo mundo me acolhe super bem. Sabe? Então, eu fico muito tempo aqui no Instituto Biomédico também. Pra fazer a minha pesquisa. E é onde os meus alunos mesmo. Assim, na essência. Eles ficam. Eu encontro com eles. E aí é bom. Às vezes eu fico assim. Fico aqui. Fou com faculdade de nutrição. Encontro as pessoas. Tem todos os espaços. Tem alguns espaços. Assim, eu diria que assim. A gente vai fazendo e fica leve. Vai construindo a leveza. Assim, não é. Eu vou arrumar. Eu vou chegando e falar. Nossa, eu esqueci de fazer isso. Eu deveria ter feito. Mas tudo bem. Quando eu acabar aqui. Eu provavelmente vou pra casa. Agora já tá de tarde, tá gente? Eu vou pra casa. Eu vou falar assim. Tá na hora de eu comer. Ah, eu vou pegar minha filha na escola. Eu vou me fazer pro teatro. Chegar. Vou pra jantar. Tomar banho por mim. Amanhã a gente começa a conseguir gravar de novo. E é assim. Atamente foi tudo assim. Fazendo seu máximo. E é isso. Com o meu produto. E quais são os seus projetos hoje? Você tem feito. Conta pra gente como tá a sua pesquisa. Então. Muito abrangente. Isso que eu pergunto. Meus projetos hoje. Bom. Eu fiz algumas coisas pra tentar me adequar. Tentar ficar um pouco mais leve. Por exemplo. O Kazik. Eu passei a coordenação pra outra professora. Amo de paixão. E carinho enorme. Por esse atendimento aos meus idosos. Público lindo. Mas eu não tava dando conta de organizar uma agenda. E aí eu falei. Tá bom. Vou passar pra alguém responsável. Que vai levar muito bem nisso. Pra eu poder ter um pouco mais de tempo. Se eu tenho pouco tempo. Vou ter que focar em algumas coisas específicas. Então. Hoje em dia. Eu dou aula de. Dou aula do que eu trabalho na pesquisa. Então isso. Isso me deixa muito mais tranquila. Eu fico. Eu fico. Eu diria que eu vou feliz. Assim. Bem feliz na aula. Tá bem. Bem junto ali. E atualmente eu tenho duas alunas de doutorado. Uma acabou de entrar no doutorado. Outra já tá mais. Porque tem no doutorado. Tem alguns alunos de iniciação científica. E a gente tem trabalhado em um projeto. Que a gente começou durante a pandemia. Fui aluno que vinha pra lutar na pandemia. Com experimentação animal em modelos de estresse. E aí a gente compara sempre macho e fêmea. As pessoas acabam não fazendo muito isso. Nessa aula. Quem tem mais impacto no estresse. E o que é mais legal. Eu falava assim. É que alguns projetos que foram surgindo. É que assim. A gente tinha a mãe. A gente faz o que a gente chama de programação metabólica. A gente faz o estresse na mãe grávida. Na mãe gestante. E aí todo mundo estuda prole. A gente também estuda prole macho e fêmea. Mas eu quis estudar a mãe. Porque a mãe começa com o estresse na gestação. Ela pensou na mãe. Então. A gente também estuda essa mãe. Depois de um tempo. Depois do alentamento. Esse período de alentamento. Que é óbvio. Que é um pouco diferente em rato e em humanos. Mas a gente também tá estudando a mãe. Então assim. Meus projetos envolvem isso. Então atualmente. Não pretendo voltar agora pro biotério. Mas assim. A gente tá na bancada. Analisando os dados. Desse super projeto. Que a gente fez. Em diferentes etapas da vida dos animais. Macho e fêmea. Com e sem treinamento físico. O impacto do treinamento. Tentando reverter um pouco desse efeito do estresse. Bem comparativo. É. E aí assim. Como foi um projeto muito grande. Outros professores entraram nesse projeto. Na época. Pra me ajudar também. E aí pra me ajudar. E a gente produzir junto mesmo. Eu acho que tem alguns frutos bons. Foi muito bom. Foi muita coisa. Então assim. Desse projeto já saiu. Pelo menos dois mestrados. Páquio mestrados. Tem um doutorado acontecendo. Um outro doutorado que acabou de entrar. E eu espero que saia. Mais desse projeto. E aí só depois de um tempo. A gente vai sentar em biblioteca de novo. Tentando mesmo. Que eu sempre falo. A gente sempre tenta. Tentar o mínimo possível no biblioteca. Estudar tudo que a gente pode estudar. Daquele malzinho. Que a gente. Aproveitar o material. Isso. E a gente tem. É exato. Não vale a pena o bicho. Tá aí. A nossa disposição. Pra pesquisar. Exatamente. É o que a gente tem que fazer. Então assim. É o que eu tento fazer. Então os tecidos estão guardados. E aí agora. O projeto de pesquisa é. Estudar exatamente o impacto desse estresse no período gestacional. E aí sempre comparando na prole, macho e fêmea. Em diferentes etapas da vida. Não é que eu acho. Ser sensacional. E dando aulas também. Dando aulas. Porque isso faz parte da licença. Não tem jeito. Faz parte. E ser do mãe. E dona de criança. De duas. Mãe de duas. Maravilhoso. E você tem alguma dica para a galera que pensa em fazer nutricionista? E está se perguntando. Será que eu faço a nutrição mesmo? Será que eu consigo carreira acadêmica? Olha. Eu diria que assim. A maioria dos alunos que entram. Alguns alunos. Muitos alunos vêm conversar comigo assim. Sou mais do final da faculdade. Professora. Estou perdido. Eu não sei a área. É difícil quando você entra na nutrição pensando. Eu quero nutrição esportiva. Tem muito isso. Eu quero nutrição esportiva. É famoso, né? Só que quando você entra na faculdade de nutrição. Você descobre um mundo. Que você não consegue vejar mais aqui fora. Então assim. Você gosta da nutrição? Em todos os aspectos. Nutrição para o mundo. Nutrição para a população. Não é só em relação a metabolismo. Nutrimos. Então assim. Faça o seu melhor. Ali que você vai descobrir diversas áreas de nutrição escolar. Outras áreas que você nem imaginaria. Que você pode se apaixonar no meio da faculdade. É assim que funciona a nutrição. Você consegue se apaixonar por várias áreas ao mesmo tempo. Mas tem que sair da zona de conflito também. Para a gente se permitir conhecer outros lugares. É isso. Foi o que eu falei que eu fiz durante a minha faculdade. Fiz monitoria na área de farmácia. De alimentos. Depois eu fui para a clínica. Depois fui trabalhar em restaurantes. Fala assim. Mas você amava o que? Eu gostava de tudo. Eu fui descobrindo conforme eu fui. Que te preenchia de fato. Mas você já gostava lá. É. E aí eu fui descobrindo assim. Nossa. Eu nem conhecia direito. Mas olha como é legal. Eu me dei a oportunidade de chegar lá. Fazer bem feito. Interagir com pessoas. Fazer contatos. Entender que as pessoas pensam diferente. Está tudo bem. Eu vou fazer. Vou tentar sugar no bom sentido. Tudo que essa pessoa tem para me doar. E fala assim. Não. Tudo bem. Mas agora eu quero tentar entender um pouco dessa outra área. Está tudo bem. Porque assim. A área da nutrição armária é muito boa. Tem muita coisa que a gente pode fazer. Então assim. Se joga de cabeça. E vai conhecendo tudo que vocês podem conhecer. Entendido. Mas quanto a pesquisa em si. Você tem algum conselho para tentar pensar em ser cientista? Principalmente para as mulheres. Que eu acho que tem um medo. Na realidade. Porque a maioria são homens. Às vezes a gente fica pensando. Será que a gente vai ter um espaço para de fato pesquisar o que a gente quer? Para poder criar carreira? Nossa. Eu diria que assim. Eu. Como eu falei. Eu não enfrentei. De fato. De perto. Eu tenho nenhum problema em relação a ser mulher e querer a carreira científica. Mas hoje em dia. Tem tanta gente junto brigando por isso. Mostrando que assim. Olha só. Nós somos tão bons. É possível. Nós somos tão bons quanto vocês homens acham que são. Ou até melhores. E assim. A gente consegue fazer isso sendo mãe. Só que é claro. Que a gente precisa do nosso tempo. Assim. Eu sou mãe agora. Eu tenho uma prioridade diferente. Tenho tido uma visão para isso. Então olha só. Não desistam disso. Porque a gente tem a visão de cientistas. Pessoas maravilhosas. Que estão olhando para a gente. Falando assim. Olha. Essa mãe não produziu nesse período. Porque ela estava produzindo um Cezinho. Entendem isso. Então assim. Hoje em dia a gente tem isso. Não tenham medo. Encarem de frente. Porque vai ter muita gente para ajudar vocês. E muita gente junto. Tem pesquisadores maravilhosos. Que são mães. Entrem no látice. Nos currículos. Entrem em contato com a gente. Que a gente vai falar assim. Entra no látice dessas pessoas. Que vocês vão ver que são maravilhosas. São mães. E assim. Não tem motivo para ter medo. Não tem motivo para ter medo. A gente sabe que existe. Mas o que eu digo é que assim. Dá para brigar de mal para igual. Mas isso não é medo, gente. Vamos com medo mesmo. Vamos correr atrás dos nossos sonhos. E para você que tem interesse na nutrição. Que quer dar uma pesquisada no trabalho da professora Renata. Fica à vontade. Até o Instagram. Que você posta alguma coisa. Ou ainda não. Não. No Instagram. Você pode me seguir. Mas o Instagram é pessoal. Não tem. Do projeto de si não. Ah, tem um Instagram. Que a gente faz sobre algumas coisas de nutrição. Que é do GESAM. Que é Grupo de Estudo em Saúde, Alimentação e Nutrição. Então, são as iniciais. Podem seguir o GESAM. Que a gente sempre posta algumas curiosidades. Sobre atendimento. Sobre limpedança. Sobre composição corporal. Sobre alguns alimentos. Que é algumas coisas que a gente estuda nessa área. É porque, como eu disse. Eu gosto de... Então, eu trabalho. Tem um pouquinho ali de mim que trabalha em Kumano. Então, a gente posta um pouquinho desse nosso estudo com insuficiência cardíaca. Enfim, um pouquinho na salinha de pesquisa. E a gente fala um pouquinho lá. Então, podem seguir o GESAM. Tem umas postagens muito legais. Estamos em algum lugar para acompanhar a professora. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham gostado também. Adorei estar aqui com vocês. Sucesso. Sucesso para nós. Muito obrigada, gente. Até a próxima.